E mais recursos para hemodiálise. O Ministério da Saúde reajustou em 10% o valor que o Sistema Único de Saúde paga a cada procedimento. O Ministério da Saúde vai ampliar em mais de 181 milhões de reais o investimento anual em hemodiálise para melhorar o atendimento aos pacientes com insuficiência renal. É o maior reajuste desse procedimento na tabela do SUS desde 2005. O SUS oferece atendimento integral aos usuários com problemas renais, incluindo a oferta de medicamentos e de exames complementares.